Chegou a hora dessa gente brunzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui bíblia, a patueira, para me ajudar Salve o louco do vinho bem, vindo a soia eu quero ir Eu quero ver o tio santo, a capa é ver qual o mundo somar O tio santo está querendo conhecer a nossa batucada Não está dizendo que o molho do baiano melhora o seu prato Vai entrar no cuscuz, na cara cheia A casa preta dançou a batucada de oiô e oiá Brasil, esquentai nossos bandeiros Iluminai os ferreiros que nós queremos salvar A aflição indiferente, outras terras, outra gente Um batuc de uma paz A batucada rende, nossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que voltam para o meu Brasil Brasil, esquentai nossos bandeiros Iluminai os ferreiros que nós queremos salvar Brasil, esquentai nossos bandeiros Iluminai os ferreiros que nós queremos salvar Chegou a hora desse agente prosseguir a demonstrar seu valor Eu fui apanhar com quem vir a padroeira para me ajudar Salve o povo do vinho bem, tento me abraçar e perder O vinho bem, tento me abraçar e o indo Que torna o sol para a bandeira para o meu celular E o vinho só está querendo conhecer a nossa batucada Eu estava dizendo que eu estou trabalhando melhor ao seu prato Vai entrar no cuscuz, na cara cheia E a a a a a a a a só vinho bem, tento me abraçar a sua batucada de oiô e oiá Brasil, esquentar nossos bandeiros E o Neymar e os terrenos Que nós queremos salvar Há que sempre diferente Noutras terras, outra gente Um pato que te mata A turma da reunir Vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão com o nosso parano e o Brasil Brasil, esquentar nossos bandeiros E o Neymar e os terrenos Se nós queremos salvar Brasil, esquentar nossos bandeiros E o Neymar e os terrenos E nós queremos salvar O Sambar, o Sambar O Silêncio, o Sambar Jamal, jamal, jamal